Pirata Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Cuidado, linda sereia E apanhar não se deixe Que ele diz de boca cheia Que quem cai na rede é peixe Pirata, pirata da areia Que não roube embarcações Que fica nas praias seremos Avançando nas pequenas E assaltando corações Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana A prometer casamento Passa a noite, passa o dia E até hoje ainda não sabe Onde fica a pretoria Pirata, pirata da areia Que não roube embarcações Que fica nas praias serenas Que fica nas praias serenas Que fica nas praias serenas Avançando nas pequenas Pirata, pirata da areia de Copacabana Cuidado, linda sereia Que apanhar não se deixe Que ele diz de boca cheia Que quem cai na rede é peixe Pirata, pirata da areia Que não roube embarcações Que fica nas praias serenas Pirata, pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Copacabana A prometer casamento Passa a noite, passa o dia E até hoje ainda não sabe Onde fica a pretoria Pirata, pirata, pirata da areia Que não roube embarcações Que fica nas praias serenas Avançando nas pequenas Que fica saltando corações Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana Pirata, você não me engana Pirata da areia de Copacabana